O golpe dos nudes. Tudo começa no território virtual da internet e transborda para a vida real. Assim, homens com mais de 50 anos recebem mensagens sedutoras em suas redes sociais. Como, por exemplo, um convite de amizade feito por uma mulher atraente que parece bem mais jovem. Um dia ela mandou a solicitação e daí ela começou a conversar. O que eles falavam que não era, né? Que era um homem menor, que era crime, que não podia. Começa o pesadelo. Eles se apropriam dessas imagens, usam essa imagem como moeda de troca para barganhar ou extorquirir a pessoa. É um desespero. Muito grande. Não consegue comer, não consegue dormir. Em meia hora eles estavam mandando mensagem. E cobrando, sempre cobrando. Euridius foi encontrado morto no sítio onde morava sozinho. Os integrantes da quadrilha foram presos no estado do Rio Grande do Sul e do Goiás. Juliane está foragida desde a primeira fase das investigações, em setembro de 21. Se você tem informações que possam levar a localização de Juliane Linsay da Silva Abreu, entre em contato com o número 181. ou no disco e denúncia do seu estado. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida sempre no mais absoluto sigilo. Se você tem informações que possam levar a localização de Juliane Linsay da Silva Abreu, entre em contato com o número 181. Se você tem informações que possam levar a localização de Juliane Linsay da Silva Abreu, entre em contato com o número 181.